E pra encerrar o episódio de hoje, eu vou trazer aqui mais um carro de 1993. Eu acredito que a temporada de 1993 é a que mais tem colocado carros aqui nesses episódios. E também é um carro que muita gente me solicitou pra trazer pra cá. Eu tô falando do JS39, o carro da Ligier da temporada de 1993. A Ligier sempre teve como tradição utilizar a cor azul como cor predominante nos seus carros. E a cor azul em cima do desenho do JS39 ficou muito bacana. Um carro com um desenho bem padrão das temporadas de 92 e 93, já com o nariz em curva, em um desenho que se assemelhava bastante com o FW14 da Williams, mas vale um destaque pra parte superior do cofre do motor, na entrada de ar, no Santo Antônio, que avança um pouco sob a cabeça do piloto, parecido com o Jordan 191, que eu já trouxe aqui no episódio parte 1. E esse carro teve algumas variações na pintura no decorrer da temporada. Mas a pintura que mais chamou atenção foi a que o Martin Brandon utilizou nas últimas duas provas da temporada, no Grande Prêmio do Japão e no Grande Prêmio da Austrália, uma pintura camuflada em tons de azul, branco e preto. Com o nome do patrocinador, Gitane, misturado por baixo da pintura, assim como a silhueta da cigana, em preto, que é o símbolo da marca. Nas pinturas especiais utilizadas em carros de F1 no decorrer da história, essa é uma das mais bacanas que eu vi. O JS39 foi pilotado no decorrer da temporada pelo Martin Brandon e por outro piloto britânico, o Mark Blundell. Foi projetado por um dos nossos projetistas favoritos aqui do canal, Gerardo Carrouge. Era impulsionado por um motor V10 da Renault, fez três pódios na temporada de 1993 e somou 25 pontos, colocando a Ligier na quinta posição no Mundial de Construtores. Não preciso convite, vou sair pra ouvir um bom som, uma banda de rock, eu vou curtir aquele...